A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Que bom ouvir isso, para Deus tudo é possível. Para Deus é possível a minha salvação e a sua salvação. Mas é necessário que nós acolhamos a proposta dele, porque Deus quer salvar a todos, quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não fez ninguém para ser condenado. No entanto, ele não espera que nós sejamos apenas pessoas bem comportadas, que façam tudo direitinho. Ele pede que nós tenhamos um coração voltado para ele. E neste coração voltado para ele, nós relativizamos todas as outras coisas, e Deus é posto em primeiro lugar. E aí nós escolhemos Deus como o Senhor de nossas vidas. E ao escolhê-lo dessa forma, nós podemos ouvir, vem e segue-me. Quantos apegos precisam ser podados, cortados, dos quais precisamos nos libertar? Pode ser uma fortuna, pode ser um alfinete. Depende do apego que está em nosso coração. A riqueza que interfere e prejudica tudo, é aquela do coração. Deus nos purifique e faça com que nós também entremos nesta alegria da possibilidade da salvação. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti